Brasileirão 2022 Independência América Mineiro e Atlético Mineiro 16 horas Com transmissão Globo Premiere Morumbi São Paulo e Fortaleza 16 horas Com transmissão Globo E Premiere Arena Pantanal Cuiabá e Santos 18 horas Com transmissão Premiere Engenhão Botafogo e Flamengo 18 horas Com transmissão Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado O que você já viu aí Eu Wim